O Brasil tenta retomada de bola ali com o Everton Ribeiro, acabou perdendo, o Camarões fica agora com o Anguissá, Anguissá bola no meio, fez o toque na ligação agora pra Enchan, Enchan pra Ebekele, ele vai em velocidade, pelo lado direito, olha o cruzamento, e o gol de Camarões, a Pubacar. O gol da República de Camarões, a Pubacar, cruzamento do lado direito, toque de cabeça do Abubacar, dentro da área, o Ederson nem foi na bola, festa da torcida de Camarões, a Pubacar balança a rede, ele é bom de bola, ele é perigoso, um para Camarões, zero Brasil, Ranieri. Marca o segundo gol dele, né, o segundo gol dele aí na Copa do Mundo, ele que entrou muito bem diante da Sérvia, o cruzamento do Enchan, do lado direito, na cabeça, na cabeça, Abubacar deu no contrapé, no contrapé do goleiro Ederson, que nem se mexeu, a bola pegou ali na bochecha da rede, faz um a zero Camarões, e você viu, o Samuel Eto'o saiu correndo, pegou o celular, pra ver os resultados, neste momento, vai receber cartão amarelo o Abubacar, porque ele tirou a camisa, e neste momento, Camarões, o Brasil continua em primeiro, Camarões, ele vai ser expulso, ele já tinha amarelo, é, já tinha amarelo, tá expulso aí, ó, Abubacar, neste momento, Camarões precisa de um gol da Sérvia, pra avançar a próxima fase aí da Copa do Mundo. É, RG, muda tudo nessa história, e o pior, se o Brasil levar, se o Brasil levar mais um gol, ou se a Suíça fizer, o Brasil encara Portugal, é o RG número 2. Pois é, Fê, a conta chegou, né, o gol foi lá, naquele lado onde tinha um jogador improvisado... Então, isso aí, era bem mais um gol, né, o gol foi lá, tá expulso, então, é o meu golfeiro e um golfeiro.